Recebemos informações do dia 190 dando conta que teria ocorrido um acidente de trânsito com vítima da Avenida Marciano Pires, próximo da rotatória ao bairro Jardim de Piranha. Quando chegamos ao local, verificamos que havia um veículo com as quatro rodas para cima e após relato do condutor, este nos passou as informações dando conta que um Volkswagen Fox de cor prata placa ainda que vai ser investigada pela polícia judiciária, que teria evadido-se do local sem prestar os demais esclarecimentos do BO, inclusive não prestando socorro à vítima.